O projeto Força na Peruca é pioneiro na região norte, tem o objetivo de elevar a vaidade e autoestima das pessoas que estão fazendo tratamento contra o câncer aqui em Rolim de Moura. O projeto está sendo desenvolvido através da Associação Mulheres de Lenço. E o Força na Peruca não é da Associação Mulheres de Lenço, é da deputada Silvia Cristina e a nossa parceria é em receber os cabelos aqui, nós recebemos e enviamos para eles para os de Paraná e elas que mandam confeccionar as perucas. E quando nós precisamos aqui na associação, nós pedimos, enviamos para eles uns pedidos e eles nos devolvem como peruca pronta. Nós aqui recebemos o cabelo. Fazemos a parte de receber, a gente embala tudo bonitinho e envia para eles e lá eles confeccionam as perucas e devolvem para nós em forma de peruca. Para fazer a peruca é preciso que os cabelos tenham 15 centímetros e são aceitos de todos os tipos, desde virgens até os com química. Cada peruca demanda de 3 a 5 cortes. Por isso, sempre é preciso doações. Nós não falamos tanto, nós quase nem divulgamos sobre isso, toda semana a gente recada cabelo. Nós estamos mais ou menos com uns 30 quilos de cabelo para entregar, então assim é muito cabelo que nós temos e a gente recebe, é difícil a semana que passa sem receber. Então a gente deixa juntar o montante grande para que a gente enviar, né? Que lá eles fazem a separação e fazem as perucas. Mas a gente sempre, quando nós enviamos, a gente sempre envia, já é a terceira ou a quarta vez que a gente envia. Antes a gente sempre entrega no leilão, né? Como esse ano não teve o leilão, nós ainda não mandamos o que ia mandar para o leilão. Então a gente está aguardando para a gente ter uma oportunidade de entregar agora. Nós estamos para entregar esse ano ainda, a gente vai levar e entregar. Nós temos mais de 30 quilos de cabelo aqui já separado para entregar. E para contribuir com a confecção de peruca, a pequena Isabela Cáceres de Oliveira Rodrigues, de 7 anos, resolveu fazer a parte dela e ajudar pacientes que estão em tratamento contra o câncer, doando o seu cabelo. Para mim doar para as mulheres de leão, se também eu estava querendo muito cortar, eu queria fazer uma franjinha. Isabela, então, foi ao cabeleireiro com a mãe e cortou as madeixas. Foram cortados 30 centímetros. Feliz com a boa ação que estava fazendo, a pequena quis entregar o cabelo pessoalmente. É de criança que a gente ensina e é tão bom quando nasce do coração de uma criança, despertado doar, né? Porque ela está doando o cabelo dela, que é uma coisa muito importante, onde enfeita uma criança. E ela está fazendo isso de coração, né? E tão linda quanto é, né? A Bela, muito bonita. Vem aqui para eles verem você, porque daí eu vou ficar bem enfeitada, linda. E ela doou o cabelinho dela, gente. E isso enche o coração da gente de gratidão. Porque vindo de uma criança, para nós, ainda é mais puro. Porque você sabe que é real, que é verdadeiro. Não que as pessoas todas que vêm doar para a gente é feito com amor. Mas uma criança quebranta mais o coração da gente, né? E ela veio tão linda, né? Se propôs a vir aqui fazer, cortar o cabelinho. Nós temos muitas crianças que fazem isso aqui, né? Bastante. Quando elas não podem vir, as mamães trazem os cabelos, né? Então isso para nós é muito bom. Partindo de uma criança, não tem o que discutir. Porque aí é quebranta muito mais a gente. Porque a porção de amor fica muito mais bonita. Não é, Bela?